Olá, sejam bem-vindos ao programa Espaço e Comunidade. Essa é a primeira edição de 2014. Eu sou o Felipe Thier e esse programa é produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, você vai acompanhar uma super dica da professora Brigitte Bedin de como elaborar um currículo. Não perca também os acontecimentos dessa semana na Agenda Cultural. E no bloco de entrevistas, nós vamos falar um pouquinho sobre os colezinhos com o Comandante Barreto. Não saia daí! O programa Espaço e Comunidade começa agora! Você sabe como elaborar um currículo? Confira agora a super dica com a professora Brigitte Bedin. Olá, eu sou a professora Brigitte Bedin e sou da Universidade de Guarulhos, na qual eu ministro disciplinas para o curso de gestão de recursos humanos. Hoje, a gente vai estar dando algumas dicas de como a gente deve elaborar um currículo. Então, primeiro, para que esse currículo tenha uma melhor apresentação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidados com o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra. Não pode ser uma letra muito pequena. Você tem que se colocar no lugar de quem está lendo os currículos. E aí, quanto menor a letra, menos vontade a gente tem de ler. Então, cuidado! Então, fonte 12 é o ideal. Não precisa necessariamente ser uma fonte tradicional. Pode ser um areal, pode ser um taloma, que são fontes não tão tradicionais e são maiores, mais fáceis de ler. Além disso, esse currículo deve estar claro, deve ser organizado, não pode ter erros de português. Isso é cruel, é horrível, fica muito mal para o candidato apresentar um currículo com erros de português. Não pode ser xerocado, ou seja, é original. O fato de você tirar xerox de um currículo não pega muito mal. Por quê? Porque a empresa tem aquela sensação de que você está tirando para tudo quanto é lado. E está em desespero. Não é essa a imagem que você quer passar. E esse currículo tem que ser direcionado. O que eu quero dizer com direcionado? Às vezes a gente pega um currículo e no objetivo está assistente administrativo, agente de segurança e vendedor. Gente, não pode. Esse currículo tem que estar direcionado para a área que você deseja. Então, por exemplo, se a sua área é vendas e você quer um cargo de vendas, você vai pôr vendedor. Se a sua área é educação e você quer um cargo de professor, você vai colocar professor. Digamos que você seja professor e seja da área de vendas. Você vai ter que escolher um dos dois de acordo com a vaga que você está pleiteando. Então, tem que estar direcionado. O que tem que ter nesse currículo? Ou seja, ele tem que ter o objetivo, seus dados principais, por exemplo, nome, telefone, endereço, região na qual você mora, estado e os contatos. De preferência, contatos que possibilitem as pessoas te acharem. Além disso, além do objetivo e do nome desses dados principais, formação. Ou seja, em que você se formou. Não tem necessidade, por exemplo, você tem um nível superior completo. Não existe a necessidade de, de repente, você colocar o grupo escolar, colocar o ensino médio onde você fez. Não existe essa demanda. Ou seja, você vai colocar só a sua formação superior. Ah, mas eu tenho pós-graduação. Formação superior e pós-graduação. Além disso, sua experiência é fundamental. As empresas nas quais você trabalhou. Não necessariamente, se você tiver 20 empresas pelas quais você passou, não necessariamente você vai colocar as 20. Direciona. Ou então, coloque as três últimas. Ou coloque aquelas empresas importantes, que, de repente, é interessante que a outra empresa saiba que você trabalhou nessas empresas. Além disso, experiência, formação, cursos, cursos complementares. Digamos que você esteja pleiteando uma vaga de qualidade. E você fez um curso de, digamos, de culinária. Você vai colocar esse curso? É evidente que não. Então, você vai direcionar os cursos também. Somente cursos que tenham a ver com aquela área de atuação. idioma, inglês, espanhol, línguas de peso. Até francês, mandarim, se for o caso. Mas não vai colocar, de repente, uma língua russa. Por quê? Porque não tem a utilidade comercial que a gente espera. Por outro lado, vai colocar a língua, mas num conhecimento de intermediário para cima. O básico não vale. Essas são algumas dicas. E, fora isso, não assinar o currículo e não colocar a pretensão salarial, a não ser que peçam. E para finalizar foto, só se pedirem. Do contrário, também não é para colocar. Então, boa sorte. Confira agora a Agenda Cultural dessa semana. A inscrição para os projetos abertos à comunidade do Conservatório Municipal de Guarulhos é gratuita e vai até o dia 14 de fevereiro. Basta comparecer no conservatório com um documento com foto. Mais informações líquidas. 20.7 7444. O programa Espaço e Comunidade vai para um breve intervalo. E depois, voltamos com o comandante Luiz Carlos Barreto falando sobre os rolezinhos. Não saia daí. O programa Espaço e Comunidade volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido. Peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha esquinhas na cara. Já chorei por nada. E já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porro. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti. Fugi. Voltei. Reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos. E não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta. E voar por aí. Só que... Eu morro de medo de altura. Borboleta! 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 E nada melhor do que começar esse programa falando sobre um tema que está muito em pauta, principalmente aqui em Guarulhos. Os famosos rolezinhos. E para isso, nós vamos entrevistar o comandante da Guarda Civil daqui do município de Guarulhos. Tudo bom, comandante? Tudo bem, Felipe? Comandante, como que surgiram esses rolezinhos aqui em Guarulhos? A partir de 2012, no final de 2012, em dezembro, foi o primeiro que aconteceu aqui. Foi no shopping internacional. Foi no dia 14 de dezembro de 2013. E esses rolezinhos, eles acontecem só nos shoppings ou estão acontecendo em outros lugares? Como que está sendo? Eles acontecem em shoppings e também tem acontecido agora também nos parques. Aqui em Guarulhos, onde tem acontecido bastante, vem acontecendo, é no Bosque Maia. Em São Paulo, por exemplo, já foi lá para o lado do Parque Ibirapuera e aqui no shopping, no Bosque Maia. Entendi. E o que a segurança pública está fazendo em relação a esses encontros? Olha, eu vou falar pela Guarda Municipal, que a Polícia Militar também tem a responsabilidade dela constitucional e a Guarda também tem a sua responsabilidade. Então, pela Guarda Civil Municipal de Guarulhos, a gente tem acompanhado esses movimentos na rede social. E quando, principalmente quando é no Bosque Maia, que é um local em que a Guarda atua, já tem um efetivo lá dentro, a gente tem que sempre, até reforçamos o efetivo, colocamos um efetivo maior, para que a gente possa garantir a segurança não só desses jovens que ali vão para esse rolezinho, como também para as pessoas que estão, os frequentadores lá do Bosque. Então, essa é a grande preocupação nossa e que a coisa aconteça sempre da melhor maneira possível. É que muitas vezes a gente sabe que é a dificuldade de manter o controle, né? Esses encontros, eles são permitidos por lei? Na verdade, não há nada que possa, como é que fala, impedir essa realização. Ah, entendi. E qual que é, assim, essa principal diferença entre os encontros nos shopping centers e em locais públicos fechados ou abertos? Tem alguma diferença entre uma praça fechada, como o Bosque Maia, que tem horário de funcionamento, ou não? É, no caso da Guarda Municipal, ela já faz o seu serviço lá no Bosque Maia. Então, quando nós sabemos que vai haver isso daí, para nós, a gente acompanha desde o início até o final, nós podemos ter um controle desse jeito. Agora, quando é que nem espaço interno, como é lá no shopping, que é privado, aí a guarda, como também a Polícia Militar, ela só vai até o local se ela for acionada. Foi o que aconteceu. Quando deu lá um tumulto, aí chamaram a Polícia Militar e a Guarda Municipal. A Guarda também já estava próxima, a Polícia Militar também estava próxima. A Guarda até fazendo a parte de trânsito nas proximidades do shopping. E a Polícia Militar também estava ali próximo, porque a gente já sabia que aquilo ali ia acontecer, né? Acompanhando as redes sociais. E aí foi por isso que nós dissemos. Quem que avisa, faz essa ponte com a polícia? É a população que faz? Ou tem algum policial infiltrado nas redes sociais? Não, não. Tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar, ela vai acompanhando também para as redes sociais, né? Que as informações vão chegando. Que vai acontecer um rolezinho, por exemplo, no shopping, como aconteceu lá, né? Então, aí, tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal, a gente vai acompanhando até para fazer a prevenção, né? Que a grande missão nossa é fazer a prevenção para que não ocorra nenhum fato negativo numa situação como essa. Entendi. Está rolando um vídeo na internet sobre um guarda civil que foi agredido no Bosque Maia. Esse vídeo, ele é verídico? O guarda foi agredido mesmo? Esse vídeo não condiz com a realidade. A pessoa que passou lá essa imagem, né? Ela está com uma... que houve mesmo uma agressão a uma pessoa civil, só que ela está com uma roupa até um pouco semelhante com a guarda e foi veiculado aí que seria um guarda municipal, mas essa informação não procede. Ah, entendi. Bacana informar a população que não houve... Não houve, né? Sim, entendi. O pessoal que vai para o rolezinho, qual que é o garoto e a garota que vai para o rolezinho? O pessoal vai só para bagunçar ou vai mesmo para se divertir? A gente sabe quando eles jogam nas redes sociais, eles dizem que eles vão lá para fazer... Como é que fala? Para se divertir, não é isso? Dar um beijinho, aqueirar... Essa é a realidade do nosso jovem. Mas a gente sabe também que no meio deles, a grande preocupação é isso aí, que no meio deles começam a se infiltrar pessoas que não estão com boas intenções, né? E aí que a coisa começa, às vezes sai um tumulto, né? E também eles vêm de todas as regiões. E lá também, por exemplo, nós temos observado que no Bosque Maia, eles formam um grupo de 10, 15 jovens no local. Existem até algumas rivalidades entre eles. E daqui a pouco, às vezes, sai um tumulto entre eles mesmo. E a nossa preocupação é isso aí, que isso aí não gere lá um fato negativo. A nossa missão é de interceder nesse momento. E esperamos que não haja tumulto e que também não haja depredação do patrimônio, que aí é isso que nós não queremos. Nós não somos contra, entendeu? A realização. O jovem, acho que até ele precisa, né? Na verdade, acho que falta para o jovem hoje ter um espaço onde ele possa se manifestar, todas as ideias, né? Eu acho que eu vejo que o jovem hoje usa o celular e usa o computador, né? Aquela conversa, a comunicação é feita toda desse jeito. E quando eles se veem pessoalmente, porque a gente só joga informação, só conversa por mensagem e tal. E quando eles se veem pessoalmente, muitos se abraçam, até legal. Mas tem aqueles, o grupo que às vezes vai ali realmente aproveitando a situação para fazer alguma coisa errada, né? É bacana deixar claro que são grupos, pequenos grupos, não é um grupo só que vai para bagunçar, porque muita gente acredita nisso. Para eles acho que falta espaço para lazer, né? E como identificar as pessoas que vão depredar, tem como selecionar as pessoas? Não, isso aí eu acho que nós não conseguimos fazer isso daí, né? Essa identificação. A gente, é lógico que quando quem está fazendo ali a segurança no local, tanto deles como das pessoas que estão lá, porque no Bosque Maia, por exemplo, não há como você identificar. algumas reações que vão acontecendo, algumas posturas, aí sim o guarda, quem se vê ali observando, fazendo a segurança preventiva, aí ele pode observar algum detalhe como esse. Mas de início, assim, de saber, não sabe. Para nós todos ali estão com boas intenções. Em princípio, é isso aí que a gente pensa. Fica até um pouquinho difícil, assim, se for a guarda civil, se tem dois policiais e tem uma, assim, uma grande grupo de pessoas, fica até meio difícil abordar esse grupo, né? Se eles estiverem fazendo alguma coisa. É, a gente fica mais fazendo o preventivo, né? De uma certa distância, esperando que a coisa se transcorra da melhor maneira possível. É isso que é o nosso pensamento, né? A gente só vai intervir, só vai agir alguma coisa, é se realmente a gente, se acontecer algum fato, algum crime, alguma coisa, aí nós temos que ir lá e agir. Entendi. Daqui para frente, o que o senhor acha que a polícia pode realizar? É mais fácil conter e proibir os rolezinhos ou estar ali apaziguando, fazendo uma segurança no local? É mais fácil a gente ter esse controle, né, do pessoal. Porque dizer assim que nós vamos proibir a realização, nós não temos condições, não temos competência para isso. Não há como fazer isso legalmente, não há isso daí. Então, o que nós vamos fazer é buscar esse controle, buscar ter esse controle para que a coisa transcorra da melhor maneira possível lá naquele local. Esse é o nosso objetivo. É bom mostrar esse lado que o policial, ele é o melhor amigo. É, nós não estamos indo lá para reprimir nada. Nós estamos indo lá para dar segurança, né? E que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Esse é o nosso pensamento, nossa expectativa. E na Copa, se tiver algum grande encontro, se tiver alguma coisa, o que a polícia está fazendo a respeito? Bom, para a Copa, tanto a nossa secretaria como o nosso prefeito, nós estamos buscando já há um tempo preparar o nosso guarda municipal, com cursos, com equipamentos. Então, este ano mesmo, nós iremos receber bastante equipamento, viaturas, motos, para o pessoal poder atender melhor em razão da realização da Copa. Nós, em cursos também, nós estamos recebendo também com verba do governo federal, os guardas irão fazer vários cursos na área operacional, na área de policiamento comunitário, para estar junto com a comunidade. E vamos também atender esse pessoal desde o início da chegada deles aqui, que é no nosso aeroporto. Hoje, nós já temos um efetivo da guarda municipal que presta serviço lá no aeroporto. Esse efetivo também será aumentado, né? Por ocasião agora da Copa. E nós vamos colocar um efetivo maior e para que a gente possa, e também nos pontos turísticos da cidade. Não só nós, a guarda, mas nós já fizemos reuniões, algumas reuniões com os órgãos policiais do município, né? Nós temos polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia federal, que atuam aqui no município. Já foi feita, já foi realizada algumas reuniões nesse sentido de ver cada um o que vai fazer. E da nossa parte vai ser isso daí, buscar dar uma melhor prestação de serviço para esse pessoal que vai vir aqui. Dar uma segurança. Então, acho que a grande intenção do nosso município, nossa prefeitura aqui, é atender bem essas pessoas, dar uma segurança necessária, que acho que todo cidadão que aqui vier, seja ele, o Guarulhinhas, o que vier aqui para o nosso município, que passar aqui para o nosso município nessa época da Copa, que ele tenha a segurança necessária e que nenhum fato negativo venha a ocorrer nesse período. Esse é o governo municipal que busca isso daí. Entendi. Então, a polícia está sendo preparada não só em quantidade de policiais, mas sim em qualidade, oferecendo o curso. Qualidade de curso. Nós temos curso de línguas, curso de línguas. Nossos guardas têm feito. Nós vamos colocar também guardas que têm facilidade com outras línguas para estar atuando nesses locais onde mais irão estar presente esse pessoal que virá para cá. Tudo isso nós vamos colocar à disposição. Todo o nosso efetivo à disposição para fazer esse trabalho. Bacana. O senhor queria deixar algum recado para as mães. Porque muitas mães pensam assim, voltando ao assunto do rolezinho. A preocupação com o meu filho, né? É, a preocupação do meu filho. Meu filho vai, deixa ele ir, deixa ele nu ir. O que o senhor tem a falar sobre? Eu sei que é difícil para a mãe colocar esse obstáculo para o filho, dizer que não vá até um evento como esse, mas pelo menos uma orientação, né? De que ele vai lá se divertir, vai lá até dar uns beijinhos, vai lá paquerar e tal. Mas não chegar a esse ponto de... E quando ele perceber que no grupo onde ele estiver tenha lá algum outro jovem querendo com a cabeça meio negativa, querendo fazer alguma coisa errada, ele já sai fora e procura outro grupo que já percebe que ali vai dar algum problema. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que a coisa transcorra da melhor maneira possível. Eu acho que é importante isso, né? A conversa com o filho. E quando ele perceber que naquele local que ele está vendo alguma coisa errada, que ele saia fora. Ou até traga o nosso conhecimento, que se tiver algum guarda lá, pode chegar e conversar. Se houver alguma atitude errada, algum jovem querendo depredar, querendo fazer algum ato de vandalismo, pode nos procurar que a gente também dê apoio, né? Para que não aconteça. Isso que é importante. Porque senão o que acontece? Ele está no meio ali e acontece alguma coisa, daqui a pouco ele vai ter que se levar também até o distrito, porque estava junto ali, né? Fica difícil a gente saber se participou ou não participou. Então percebeu qualquer coisa desse tipo, né? Porque eu vejo assim, a grande maioria dos jovens vai ali para quê? Vai para realmente se divertir, vai, né? Porque muitas vezes não tem um local para lazer. Então que isso aí seja colocado. E também que eles respeitem o direito das outras pessoas, né? O jovem quer ser o seu direito respeitado. Mas também que ele respeite o direito das pessoas que estão ali, se for no Bosque Maia ou em outro parque ou qualquer, no shopping, onde for, que eles respeitem também o direito das outras pessoas que ali se encontram. Isso é importante. Perfeito. Então, na verdade, é uma grande reunião, esse rolezinho. E tem os pontos bons e os pontos ruins. E a polícia, pelo que eu estou vendo, está fazendo tudo possível para tornar tudo muito tranquilo, o espaço, a paz igual, o espaço. O nosso pensamento é isso aí, para que a coisa transcurra da melhor maneira possível. Obrigado, comandante. Obrigado. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou mande um e-mail, tv.ung.br. Esse e outros programas você confere no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto